Agora a presidente anuncia e me autoriza a anunciar que estará mandando a medida provisória para o Congresso Nacional para então fazer com que esses recursos da ordem de 1 bilhão 950 milhões sejam liberados aos estados brasileiros e em especial o Centro-Oeste que é hoje a região que mais produz e que mais exporta as commodities agrícolas Então isso vai gerar sem dúvida nenhuma caixa para tanto os governos dos estados como para os municípios cumprir os seus compromissos e obviamente para a população esse recurso chega de imediato porque isso gera mais emprego, gera mais oportunidades e traz com isso também mais estímulo à produção porque se o recurso chega teremos muito mais condições de produzir e consequentemente isso vira uma bola de neve positiva que é o que o Brasil está precisando